Olá, o povo brasileiro é conhecido por ser acolhedor e hospitaleiro, uma característica que também se reflete na nossa política externa. No ano passado foram doadas quase 170 mil toneladas de alimentos para países em situação de vulnerabilidade, como Somália, Etiópia e Haiti. A política brasileira de ajuda a outros países é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é o ministro Milton Rondó Filho, coordenador-geral de ações internacionais de combate à fome do Ministério das Relações Exteriores. Tudo bem, ministro? É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então vamos começar explicando como é que funciona esse trabalho, como é que ele é organizado. Bom, a cooperação humanitária, por parte do governo brasileiro, é bastante recente. Ela se inicia em 2006 e hoje o Brasil já é um dos maiores cooperadores, cooperantes internacionais. Para você ter uma ideia, no Programa Mundial de Alimentos, que é o maior organismo internacional multilateral humanitário, o Brasil hoje já é o oitavo país. Então, realmente nós saímos de zero em 2006 e hoje já estamos no oitavo lugar. Bem rápido esse crescimento, né? Muito rápido. Na FAO também, o Brasil é o décimo primeiro contribuinte para emergências, recuperação agrícola principalmente. O primeiro entre os países em desenvolvimento. Bom, e começou em 2006 por quê? Antes o país não tinha condições de ajudar? Como é que surgiu então essa iniciativa? Havia, havia cooperação, mas ela era descontinuada. Ela não estava organizada, né? E aí, com a crise do Líbano de 2006, nós nos demos conta de que precisávamos organizar essa cooperação, né? Até porque foi uma crise de grandes dimensões e que atingiu, enfim, um grande número de brasileiros, né? Nós tivemos de retirá-los para a Síria, para a Turquia, né? Depois trazê-los de avião para cá, né? Então, uma operação bastante complexa, né? E aí, percebemos que necessitávamos de ter recursos para isso também, né? Bom, e de onde é que vem os alimentos que a gente doa para outros países? Os alimentos vêm dos estoques públicos. Nós temos, enfim, a parceria com a Conab, né? Que tem sido, enfim, de grande ajuda para a gente, né? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? A Casa Civil tem tido um papel essencial coordenando todo esse processo, né? A própria presidenta Dilma é quem assina a lei, né? Então, tem havido um empenho muito grande do Executivo e do Legislativo também, né? Enfim, principalmente a bancada do Rio Grande do Sul teve um papel muito importante na aprovação dessa lei. A maior parte das doações sai do Rio Grande do Sul. Você sabe que hoje há uma concentração entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina da produção de arroz e tem sido principalmente o arroz que nós temos doado. E não é só arroz, há outros produtos também. Feijão, milho, mas no ano passado não foi muito favorável, né? Porque também depende da produção, né? Lógico, nós não podemos colocar em risco o consumo do brasileiro, né? Da brasileira, né? Dos brasileiros. Então, a gente tem sempre esse cuidado. A Conab é que nos diz, olha, pode tirar tanto, né? Deste produto, de tal produto, já não pode mais tirar, né? Até porque, embora o Brasil seja um grande produtor de alimentos, o centro da nossa inflação continua sendo os alimentos. Bom, e quais têm sido os destinos, né? Os principais destinos das nossas doações nos últimos anos? Olha, as crises, as grandes crises, né? O chifre da África, né? Portanto, a Somália, os países que receberam grandes contingentes de refugiados, né? Como Quênia, Etiópia. Os países do Sahel, né? Que tiveram, ainda tem uma situação de crise séria, né? E agora, com a situação do Mali, enfim, pode ser que a gente tenha, evidentemente, um aumento de refugiados nos países vizinhos, né? As Nações Unidas estão se preparando para isso. Enfim, a gente tem, e mais também, países distantes, como a Coreia do Norte, por exemplo, que é uma crise prolongada, né? Então, mandamos também alimentos para lá. E o que representa para o Brasil, né? Participar de uma iniciativa como essa, né? De ações humanitárias internacionais, né? O que isso representa para nós? Representa o direito, em primeiro lugar, né? Você vai se lembrar, há dois anos atrás, nós conseguimos inserir na Constituição brasileira, no artigo 6º, né? O direito humano à alimentação, né? O artigo 4º da Constituição já prevê que a política externa tem de se reger pela promoção dos direitos humanos. Você combinar essas duas coisas, dá aqui, como o direito à alimentação é um direito humano, portanto, fundamental, portanto, universal, o Brasil tem de promover, né? O direito humano à alimentação tem de protegê-lo e tem de provê-lo quando for necessário, né? Então, se alguém passa fome em qualquer lugar do mundo, é nossa responsabilidade também. Essa ação ajuda a melhorar a imagem do Brasil lá fora, de repente, até as relações com outros países também contribuem? Sem a menor sombra de dúvida. Na verdade, o Brasil hoje é um modelo em termos de políticas sociais, né? Eu diria que é o modelo, né? Enfim, e também, isso também nos traz conhecimento, né? Porque nós somos o país do Paulo Freire, eu sempre lembro, né? Isso quer dizer que ninguém só dá e ninguém só recebe. Todos nós damos e recebemos, né? Todo conhecimento que nós temos quando nós fazemos essas operações dos outros países, né? E também noções, inclusive, de prevenção de risco, né? Infelizmente, o desastre de Santa Maria, a tragédia de Santa Maria, demonstra que nós ainda temos muito para nos conscientizarmos dos riscos, né? Todos os cidadãos, né? E principalmente aqueles que têm funções públicas, evidentemente, né? Por isso, nós estamos abrindo agora um escritório da Estratégia Internacional para a Redução de Riscos das Nações Unidas no Rio de Janeiro, né? Porque melhor do que remediar é prevenir, né? Isso vale para a medicina, um dólar que você gaste na prevenção, você economiza sete depois para remediar, né? A mesma coisa para as crises, que nós já não chamamos mais de desastres naturais, nós chamamos de socioambientais, né? Porque na maior parte das vezes é o homem, infelizmente, que promove os desastres, né? Bom, as doações são feitas pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, como o senhor já falou. Mas como é que funciona, né? Há uma parceria entre os países? Por exemplo, o Brasil vai doar alimento, aí um outro país entra com o transporte. Como é que funciona isso? Exatamente isso. Porque, por enquanto, nós só estamos doando os alimentos, né? O transporte é muito caro, não só o transporte, como a distribuição. Até porque em alguns casos, como no caso do Chifre da África, por exemplo, a logística, ela é muito complicada. Porque o alimento, ele não pode chegar por via marítima à Somália, né? Então, ele chega nos países vizinhos. Depois, ele tem o transporte com segurança, enfim, é muito complexo. E, então, a gente tem contato com vários países para nos auxiliar no transporte. Estados Unidos, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, as Nações Unidas, o CERF, que é o Century Emergency Response Fund, tem colocado, por exemplo, no caso da Coreia do Norte, foram eles que financiaram, né? E como é que é essa comunicação entre os países, né? O país está precisando, pede para o Brasil, o Brasil pode ajudar em uma parte, mas não pode com o transporte, aí pede ajuda a outro país. Como é que é essa comunicação? Olha, nós resolvemos facilitar um pouco isso. Então, toda a doação, ela vai para o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, para ficar claro de que é uma doação para o sistema das Nações Unidas. E os países se dirigem ao sistema das Nações Unidas, pode se dirigir às nossas embaixadas também. Enfim, nós estamos em contato sempre com as representações locais, inclusive do PMA. Mas, e quem vai arbitrar quanto de comida deve entrar naquele país, são as Nações Unidas, não somos nós, né? Porque você sabe que no passado, algumas economias, algumas agriculturas principalmente, né? Foram muito, enfim, tiver, 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 sofreram danos por conta de doações desmesuradas, né? Então, quem tem de medir a quantidade de alimentos são as Nações Unidas, para não deixar nenhum tipo de dúvida, né? E as contribuições brasileiras têm aumentado nos últimos anos? Que balanço que a gente pode fazer? Muito, muito. Aumentaram exponencialmente. É aquilo que eu te disse, o ano passado nós terminamos entre os oito países que mais contribuíram para o Programa Mundial de Alimentos. Isso é muita coisa para quem saiu de zero, né? É impressionante esse esforço brasileiro, a generosidade do povo brasileiro, né? E isso realmente nos abre muitas portas, né? Isso, todas as nossas embaixadas nos dizem isso, né? Isso realmente nos permite uma ação no campo do combate à fome com muito mais legitimidade, porque aquilo que o Betinho dizia, quem tem fome tem pressa. Quer dizer, você tem de ensinar a pescar. Agora, quem está na beira de uma estrada, como nós tínhamos aqui, famílias aguardando a reforma agrária, tem de receber uma cesta, não pode ficar, né? Aguardando um processo que tem seu tempo, né? E isso vale, você tem situações que se chamam em inglês de crises que se procrastinam, né? Enfim, que duram um ano, se pega o caso da Palestina, né? A gente gostaria que tudo se resolvesse de hoje para amanhã, mas provavelmente não vai ser assim, né? E aquela população tem que ter condições de continuar sobrevivendo e lutando pelos seus direitos, né? Bom, continuando falando das doações, né? Elas são frequentes, né? São periódicos. Como é que é feito esse trabalho? Olha, esse é o nosso dia a dia, na verdade, né? Porque são embarques muito grandes, né? Então, realmente, você tem... é um processo muito complexo, né? Principalmente com a infraestrutura de portos que nós temos hoje, né? Então, você não pode ter o alimento no porto esperando por muito tempo, né? Ele tem que casar mais ou menos com a chegada do navio, né? Porque senão você paga taxas portuárias altas, porque, enfim, né? E aí fica inviável essa ajuda, né? E aí dificulta tudo, né? E nem o navio pode esperar, né? Porque a diária de um navio está em torno de uns 100 mil reais, enfim, é muito cara também, né? Então, é uma operação muito complexa. E também é uma operação de sacaria, quer dizer, né? Tem áreas, por exemplo, áreas da Somália, em que você tem, enfim, a guerrilha, em que você tem que ter um outro tipo de sacaria, enfim, né? Se quiser que o alimento entre, né? Senão, eles impedem, né? Então, realmente, é uma operação muito complexa. Bom, o Brasil já recebeu esse tipo de ajuda também? No passado, no passado, né? Hoje o Brasil é a sétima economia do mundo, não se justifica, né? Aliás, não se justifica no mundo, porque a produção de alimentos no mundo, ela é superior à população. Não há nenhum motivo para ninguém passar fome. José de Castro dizia isso com muita razão. A fome é um fenômeno político. Ela não é um fenômeno natural, não é um fenômeno... Ela é um fenômeno sociopolítico, se você quiser, né? A natureza provê alimentos, e a agricultura nos permite isso, para toda a população do mundo. Se 870 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, é porque nós temos um processo extremamente desigual de distribuição de riqueza, que infelizmente se aprofunda. Não no caso do Brasil, onde a gente tem conseguido redistribuir renda nos últimos 10 anos. Exatamente onde eu queria chegar, né? O Brasil tem conseguido reduzir a pobreza, reduzir a fome, graças a programas como Fome Zero, né? O Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, né? Essa troca, essa ajuda também é uma forma da gente levar esses programas para outros países, para eles conhecerem a nossa experiência e, quem sabe, até aplicar lá e dar certo? Sem dúvida. A demanda é imensa. Eu estou voltando agora do Senegal. Estava semana passada lá. Olha, assim, do presidente da República, primeiro, todo mundo pedindo que a gente os ajude a fazer o programa deles de Bolsa Família. O PA, nós já estamos trabalhando, estamos fazendo o PA, nós estamos fazendo o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, em cinco países africanos, nas cinco macro-regiões, no Haiti, na América Central. Nós temos dificuldade de responder a demanda, na verdade, no Paquistão. O Paquistão nos pediu para formar um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma coisa absolutamente surpreendente, né? Então, enfim, realmente, porque, na verdade, muitas vezes a gente fala de como nós fizemos tudo isso, ou melhor, dos objetivos que nós atingimos, mas não de como nós fizemos, né? E o processo é tão importante quanto o fim, né? Porque você dá uma independência para eles também, né? Sim, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o PlanSAN, ele prevê que o Brasil promova a soberania alimentar dos outros países. A política externa brasileira tem de promover a soberania alimentar dos outros países, o que é um desafio muito grande, né? Bem, ministro, então, diante desse cenário, as doações continuam em 2013? Qual é a meta, a previsão de vocês? Não, sem dúvida. O que nós queremos é organizar um pouco mais, né? Porque é muito difícil esse processo, como eu estava te dizendo, de você ter de casar tantas coisas, né? Então, o que nós queremos é ter um armazém fixo, né? Provavelmente no Rio Grande do Sul, o governo do estado do Rio Grande do Sul já nos ofereceu duas opções, da empresa estadual, que passaria esses armazéns, em princípio, para a Conab, né? Para que a gente possa operar. E aí a gente pode ter, enfim, uma saída muito mais tranquila dos alimentos. E a ideia que nós estamos chamando de armazéns vivos, quer dizer, para cada grande partida de alimentos, partiria também um PA, um programa de aquisição de alimentos, né? Para que esses países já comecem, ao receber a cooperação humanitária, já comecem a aprender... Andar sozinho, né? Exatamente, aprender a pescar. E nós temos orçamento suficiente para viabilizar isso? Olha, eu acho que um país como o Brasil, quer dizer, tem de ter, tem de assumir as suas responsabilidades internacionais, né? Quer dizer, a gente tem crescido, por exemplo, no SURF, que é o principal fundo das Nações Unidas para a Emergencia, o Brasil tem crescido todos os anos. Do ano passado para este ano, já aumentamos 25%. A gente tem que, enfim, né? Tem que, tem que, tem que colocar aí a nossa contribuição no mundo, enfim, ainda tão marcado por desigualdades, pela fome, que é um absurdo no século XXI. Se a gente for ver, o principal atrativo para as crianças na escola, no sul do mundo, ainda é o alimento. Isso é um absurdo, nós somos no século XXI, né? Deveria ser qualquer outra coisa, menos alimento. Esse problema é que está resolvido, né? Então, realmente, é um desafio muito grande. O Brasil tem um grande papel, né? Tendo tirado 23 milhões de pessoas da pobreza e levado 40 milhões de pessoas para a classe média, né? O Brasil está numa posição única e tem de assumir as suas responsabilidades, né? Tá certo, ministro. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, na página do Ministério das Relações Exteriores. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.